E essa é a Rua Chavantes, aliás, Rua Mendes Júnior Essa é a Rua Chavantes, que aqui estamos chegando À esquerda, aqui na Rua Chavantes, estamos dobrando Aqui estamos a Black Jeans, a Guitar Rio Aqui grandes lojas, aqui na Rua Chavantes Tem as Amani aqui, aqui a Sawari A Rua Júlio Pojoli A Dardaki, Revancha ainda aqui O Shopping Fashion Brás, aqui à esquerda Aqui é o finalzinho da Chavantes Aqui é a Mendes Gonçalves, que virou à esquerda A Loja Revanche, camisetas, tem a Revanche Jeans também E é isso aí Aqui chegamos na esquina com a Rua Bresser